Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ter um amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo Palavra vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não se mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Na noite sozinho é teu nome que eu te amo Na noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo Sempre palavras pra estressar Simplesmente Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo